Em relação a sábado? Não se passou nada no sábado. Eu sei, eu sei. Mas há o que se passa desde sábado. Então se tu querias e eu queria, o que é que não quisemos? Mas tu também vês os anúncios? Sim, desde sábado. O que é que aconteceu no sábado?